Pessoal, estou aqui de novo com a incrível Fátima Dequante para falar para a gente sobre coaching de adultos, terapias, acompanhamento terapêutico com jovens adultos autistas, nível leve e moderado leve. Conta um pouco para a gente como é que é essa história. Olha, é muito interessante, Maíra, porque quando eu comecei a fazer alguma coisa com autismo, era mais o coaching parental mesmo, só as mães, os pais e as suas crianças. À medida que o Edinho foi crescendo e que eu fui descobrindo, meu filho de 24 anos, na adolescência eu fui descobrindo um mundo de possibilidades com ele. E eu achei muito interessante a Fátima falando que um dia ela viu pelos nele e falou, meu Deus, meu filho cresceu! Isso foi, porque a gente, pai, mãe de autista, criança, fica muito naquela fase infantil, né? A preocupação é muito da, com certeza, inclusão escolar, as intervenções, enfim. Mas, de repente, a gente se toca de que eles estão crescendo. Foi o que aconteceu no dia que ele foi para a natação. Eu sempre ajudava na natação, no vestiário. Ele já tinha uns 10 para 11 anos, 11 anos, acho. Ele passou pela puberidade meio cedo e eu vi um pelo público e eu falei, meu Deus do céu, ele não leva as crianças ou ele tá, né, deixando de ser criança. Aí a gente começa, eu comecei a ler tudo sobre isso, a frequentar outros tipos de seminários sobre autismo e sexualidade, enfim, tudo que eu achava que era importante saber para a gente se preparar para essa fase, né? Da vida adulta. Da vida adulta. E, com isso, eu fui descobrindo muita coisa importante. Eu fui observando também outros autistas e fui tirar meus meus diplomas para poder trabalhar com esse grupo a princípio, na minha própria especialidade, que é comunicação social. Eu sou mestre na comunicação social e passei a fazer coaching nessa área, nesse elemento de déficit do autismo, a comunicação social, que parece ser tão difícil também na vida adulta e independente do grau de inteligência. Sim. Não é? E quais são as técnicas que a gente pode contar um pouco para quem tem um filho adolescente ou um paciente já ficando jovem? Como que a gente migra? O que você pode dizer que funcionou, que foi bom para o Edinho, que hoje está na faculdade, inclusive neste momento, a gente está aqui na Holanda e o Edinho está lá estudando economia, né, que ele faz. E verbal, no caso de autismo grave, severo, na infância, com possível deficiência intelectual e que, graças a essa intervenção intensiva, se recuperou. Nessa mudança, nessa chave de mudança de intervenção precoce para, bom, agora é um jovem, quais você acha que são as principais orientações que funcionaram para você e que a gente pode passar para as pessoas fazerem em casa com seus filhos ou com seus pacientes? Ai, que bom. Olha, Maíra, em primeiro lugar, muitos pais, inclusive de filhos com poucas dificuldades ou com nível de funcionalidade alto, costumam diminuir esse acompanhamento em casa, achando que eles são inteligentes o suficiente para poderem, né, superar alguma limitação. Só que nem sempre é assim. Algumas vezes, ou em muitas situações, a gente, os pais, nós teremos que perceber que em algumas áreas ainda existe muita coisa a ser feita. e aproveitar as oportunidades também que a gente tem em casa para trabalhar com isso. Por favor. Então, o que eu fazia no meu caso com o Edinho, que eu sugiro também para outros adolescentes, é ter essa conversa em casa, sempre, ter um tipo de papo com o filho, é a hora do papo. Eu já comecei na puberdade com o Edinho, a gente vai ter a hora do papo. Porque ele não queria conversar no Lucan. Ele era só por uma sílabos, né? Ele chegava em casa cansado da escola, até hoje. Ele gosta muito do time out dele, de ficar no Lucan aqui dele. Mas a gente tinha que ter um momento para conversar. Entendi. Então, você instituiu que a gente pode até colocar num esquema visual, num quadro de rotina. Olha, tal hora é a hora do papo. Gostei. É a hora do papo. Hora do papo. A gente tem que conversar. Não precisa ser um papo de uma hora, não precisa ser nada puxado demais, mas, sabe, vem com alguma coisa que você queira falar. Às vezes ele não queria falar do que eu queria que ele falasse, né? Às vezes ele não queria saber alguma coisa, ele não queria dizer aquilo. Mas ele mesmo começava a falar de alguma coisa e eu ia, sabe, dando um jeito de entender o que estava passando na cabeça dele. Legal. E dessa forma, às vezes eu ficava sabendo de coisas que, de outra forma, ele não contava espontaneamente. Como teve a fase em que ele sofreu um bullying na escola, mas ele não falava nada pra gente. A gente não estava sabendo disso. E aí, através dessa hora do papo, a gente ficou sabendo disso. E aí eu pude me instruir. É um dos exemplos, né? De coisas que, às vezes, estão na cabeça deles, no coração, no sistema e os pais não sabem. O que, na verdade, acontece também com outras crianças sem autismo na adolescência. É. É. De guardar muita coisa. Inclusive, essas orientações servem pra qualquer adolescente e jovem, né? Mesmo sem autismo, porque é tão rico. A gente ter esse momento juntos, que tenha que conversar sobre alguma coisa, a gente acaba tendo outro tipo de vínculo, de intimidade quando tem papo, né? E de confiança também. É. Né? Quando a gente, principalmente, quando a gente ouve sem julgar. É. Digamos, um exemplo de casa, o Edinho conta alguma coisa, ao invés de eu dizer, ah, você tem que fazer isso, aquilo, primeiro ouvir. Ouvir tudo. Perguntar se ele quer a minha opinião, sabe? Tem respeito nessa conversação e cada, acho que todo pai e mãe vai saber direitinho como o filho reage, né? Então, sempre que a gente consegue criar esse momento com os nossos filhos, deles confiarem na gente pra poderem falar coisas que, de outro modo, ficaria guardadas com eles, já é uma porta pra gente poder ajudar. Porque aí a gente fica sabendo que, por exemplo, ele não quer ir na festa, porque na festa tal, ninguém dá atenção pra ele. Mas ninguém dá atenção pra ele por quê? Aí a gente vai começar a conversar sobre isso. E como é que é legal a gente ter atenção? Quando a gente, por exemplo, fala o mesmo assunto que a outra pessoa tá falando, e não só o seu assunto, né? Sabe? Tem todos os graus de, digamos, de técnicas também pra poder passar pra ele. Legal. Um autista moderado que, num ambiente em grupo, só fala, por exemplo, de animais, porque ele tem um foco, né? Na zoologia. É muito bacana. Mas se ele entender, se ele ficar falando disso meia hora com os amigos, os amigos vão sair de perto. Então a gente dá dicas de como fazer isso. De falar de alguma coisa que ele gosta, mas não falar demais. Mas às vezes a gente tem mesmo que especificar, dependendo, né, do tipo de pessoa, o tempo de falar sobre um determinado tema. Com a Edinha a gente também fez isso. A distância, Maíra. A distância de falar com uma pessoa. A gente tá falando aqui, é um papo íntimo, né? A gente tá aqui. Eu não vou chegar e invadir o seu espaço. E muitos autistas têm essa coisa de chegar e invadir o espaço do outro, ou ao contrário, ficar muito longe. A gente também ensina esse tipo de coisa. São estratégias de comunicação. O que que é bom? Muito legal. O que que faz a gente gostar de conversar, né, com uma outra pessoa? Não é só o assunto, mas é também, sabe, o jeito dela se posicionar, de ficar perto da gente. Se você tá falando com alguém que tá o tempo todo mexendo no telefone, você também perde a vontade de falar. Então, tudo isso são dicas, são estratégias. E comigo no consultório aparecem muitas perguntas, que até o Edinho, coisas pelas quais o Edinho ainda não passou, né? Tipo, como é que eu converso no restaurante com uma paquera, uma pessoa, um date, né? O primeiro date. Como é que a gente faz? Que assunto? O que que eu falo? Quando eu falo? Quando eu não falo? Legal. E é muito interessante, porque depois que a gente começa a falar sobre isso, parece que caem várias fichas e eles mesmos acabam sabendo o que fazer, né? Através desse papo, dessas perguntas e respostas. Muito legal. Então, é um conjunto de habilidades sociais, basicamente, comunicativas, que você muito bem listou todas aqui, que eu vou pedir pro pessoal deixar por escrito. E você tem texto sobre isso, Fátima, que a gente pode deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo? Sim, tem um texto, inclusive, do que eu sempre faço, eu desenvolvi um plano individual de comunicação, porque a maneira de se comunicar com uma pessoa autista é também individual. A gente sempre fala, né? Um artismo individual, todo mundo é único. E essa parte da interação social, da comunicação social também é única. Então, a gente também faz um plano individual de comunicação. Legal. E começa também com esse assessment, o que essa pessoa espera, o que ela quer, o que não está dando certo nessa trajetória dela de comunicação, de interação social, né? Muito legal. Por que não tem amigos? Eu quero amigos, eu não sei fazer amizade. Não adianta ter um protocolo pra dizer como se faz amigos. Sim. Tem vários livros escritos sobre isso. Sim. Muitos desses autistas já leram, fala comigo, já leram vários livros, mas não deu certo. Então, a gente tem que ver o que, Maíra? Aquilo que a gente sempre faz, o que você faz sempre. A gente vê a pessoa primeiro. A individualidade. A gente vê a individualidade. Quem está falando ali comigo não é um autista. É, não sei, a Maria, o Lucas, o João. E como ele se comunica? O que ele quer fazer com a comunicação? É. E é fantástico isso que você faz, porque tem aquela pergunta, né? E se fosse teu filho? Aí você trata esse assunto e cuida das pessoas como você gostaria que cuidassem do seu filho. Do meu filho, claro. E agora eu sendo mãe, eu entendo tanto isso, eu me coloco tanto no lugar todo mundo, porque o que eu falo e o que eu imposto e oriento é exatamente o que eu gostaria que fizessem com o meu papel. Então é muito lindo, é brilhante, é fantástico. Olha, Fátima, gratidão por toda a diferença que você faz no mundo do autismo. Você é um marco no mundo, assim, na nossa sociedade, porque você está ajudando milhares de famílias a se desenvolverem e aceitarem, a viverem mais felizes com os seus diagnósticos e com os diagnósticos dos seus filhos. Então a Fátima vai deixar o texto dela pra vocês disponível e eu vou deixar na descrição desse vídeo. Obrigada, Fátima. Gratidão. Você é demais. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho